Música Neste domingo tem jogo no campo do Imperial em pouso redondo Imperial contra o Botafogo de Trombudo Central Venha torcedor para o campo do Imperial Vai rolar entre a camisa e o coração Grito lá do fundo então É campeão, é campeão E quando ela rola o mundo para só na torcida Apoio PR Informática